Vamos lá, a gente vai começar a filar a tripa. Então, a gente vai tirar as tripas. Você quer fazer, Edu? Você viu como é que é? Não, aí eu vou fazer na outra parte. Tá, que parte você vai fazer? Eu vou fazer do molho. Tá. É um barato. Cada pessoa que vem aqui, eu vou... Você já percebeu isso? Já, percebi. Eu vou me ajustando, enfim. Ah, o jeito da pessoa cozinhar. O jeito de cada um e tal. Sim. A Paloma, no começo, alguns anos atrás, você quer que eu dê uma picadinha aqui ou vai colocando tudo lá direto? Pode picar, é melhor. Eu vou esperar você bater na faca, eu vou cortando do outro lado. Tá bom. Pode ser mais vendida. O restaurante lá fica na moca, né? Fica na moca, no Bravo Bistrô. Bravo Bistrô, nós vamos lá. Bravo Bistrô, legal. Quem gosta muito de lá é o Thiago Rocha. Ah, ele vive lá. O Thiago tá lá direto. Legal, legal. Uma cozinha italiana, francesa, francesa e italiana. Legal. É franco e italiano. Bacana. Mas aí eu pus mais pro... Autoral, né? Sim. São as tuas receitas. Sim. Ó, aqui eu acho que já piquei do teu jeitinho. Isso. É isso? Isso. Põe pra cá? Pode pôr. Quer ver? Tem um negocinho aqui que é prático pra isso, ó. Aí, então a gente tem aqui de cinco a seis linguistas frescas. Pode ser qualquer uma delas. Exato. Aí eu ponho nesse daqui, certo? Aham. Então, essa picada a mais, eu acho importante... Sim. Pra você que tá com... Começa refogando a cebola, o tomate. Isso. Quanto você quer de azeite? Pode pôr um fio. Eu falo fio, depois pode pôr mais, né? Ela fala um fio? É um fio sem fim. Aqui eu vou fazer. É um novelo. Quem disse quando eu paro? Fio é novelo? Não. Como é que você fala? Fio é... Foi um fio de azeite. Aí ele fala um fio, aí depois eu falo... Ah, coloca não um pouquinho. Dois fios. Errei, só um pouquinho. Aí aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o alho. Ai, o alho. Ah, você começa... Peraí, a gente faz uma... Ah, agora temos esse momento, hein? É, tem um momento que a Roberta tá fazendo uma enquete. A jornalista é assim. Jornalista. Eu trabalho com dados. Entendi, vamos lá. Só que essa enquete é verdadeira, ó. Você não vai influenciar ela aí, ó. Eu ponho a cebola antes, porque eu não gosto do alho. Ah, sim, eu também. É que eu fui... Eu lembrei... Por quê? Isso é coisa de cozinheiro, né? É. Porque eu tenho que estar na mesma praça, pertinho de mim, né? Ah, tá. Aí depois, imagina a cebola queimando ao vivo aqui no programa. Que vergonha. Você põe primeiro o alho ou a cebola? Cebola. Tá aí, ó. Paloma, você foi pra nossa enquete. Por quê? Do lado de Edu Guedes, também gosta de cebola. A gente tá fazendo uma enquete de quem... O que os chefes preferem primeiro, a cebola ou o alho? Eu prefiro a cebola, porque o alho queima muito mais rápido que a cebola. A cebola ainda solta água, toda caramelizada. Eu não quero falar uma coisa assim, você na cozinha, ela é toda ligeirinha, faz as coisas e tal, do jeito dela, e é muito legal, porque... E tem uma experiência... É bacana de ver a personalidade de cada uma nessa hora. E o que é interessante, porque tem gente que é boa, mas não sabe explicar. Tem gente que é boa, mas não sabe executar no restaurante. Exatamente, claro. Gostar um conjunto disso muito bacana, viu? Legal, Edu, eu fico muito feliz de ouvir isso. Admiro muito o trabalho. Imagina, admiro. Ó, aqui ó, coloquei o alho, a cebola, então, vou entrar com o tomate. Presco. Presco. Ela gosta de botar fogo, essa menina, ela é... Adoro. Fogo, eu adoro. Eu adoro botar fogo, gente. Não, esse fogo, ele é perfeito. É, não, porque ele bota fogo. É bom, menina. Eu te falei. Eu gosto. Aí, aqui ó, vamos com o somilho. Segura. Ai, meu Deus. O Edu ri comigo. É, toda vez. Então, é cebola, alho, tomilho, tomate, tomilho. Quem não tiver tomilho, pode colocar manjericão. Eu vi uns manjericãozinhos aí, né, Edu? Aqui, ó. Você quer? Você pode ter esses fresquinhos, Paloma? Eu amo especiaria fresca. Então, cinco folhinhas, tá bom? Tá ótimo. Não, mais? Mais? Quantas você quer? Umas dez. Tá. Oi, ela é bastante. É para matizar bem, sabe? Nem tinha na receita, mas fica bom. Ela olhou, viu o tomilho, o manjericão, podemos colocar. Eu sempre faço sujeira, né, Incrível? Não sou eu. É, mas eu vou limpando atrás, você já reparou, né? Aí. Daí folhinha. Ai, que lindo. Aí. Aí, aqui, ó. Você deixa dar uma murchadinha. Certo? Certo. Aí, depois que dá uma murchadinha, você vai adicionar o molho de tomate. Esse daí seria um bom molho para um macarrão também? Também. Me chamou super atenção, de fato, são pedaços grandes, né, Paloma? É de propósito, é para ficar... É rústico. É rústico. Isso. Quanto que eu ponho aqui? Pode caprichar. Você me fala o quanto, tá? Tá bom, Edu. Eu vou te dar um kit para você levar, tá? Ai. Obrigado. Você tem, né, na tua casa? Eu tenho, eu tenho. Eu uso muito. O que você quer que eu faça aqui? Tipo, dá uma apertadinha, né? Isso. Passei um pouquinho na mão. Fechou. Aqui, ó, eu vou cortar a mussarela, tá? Em cubinhos assim, para a gente fazer... Rechear. Rechear. Quem quiser, pode colocar outro queijo. Se não quiser queijo, pode fazer sem. Aqui a linguiça tem gordura, a gente já consegue dar ali, que é assim, direto, né? É que nem a carne moída, né? Também. Depende da carne, se ela é bastante... Mais gordura, menos gordura. Isso, mais gordura, exatamente. Aí você quer o polpetão de que tamanho? Então, vamos lá. É. Deixa eu ver o tamanho que você vai fazer. Pequeno, médio. Então, eu fiz como se fosse uma almôndega, um pouquinho maior. Top. Essa daqui tem mais ou menos 90 gramas. Tá ótimo. Tá bom? Eu acho bonito nos pratos, volume. Então, vamos pôr 120 gramas. Não, mas tá ótimo esse, Edu, porque vai empanar ainda. Gosta de volume? Ah, é, empanar que ganha mais volume ainda, né? Ele quer fazer um polpetão. É, 110 gramas. Você quer que eu faça? Aqui é tranquilo pra rechear assim e fechar, pode ser? Sim. Vamos fazer cinco? Aqui a gente, vamos dizer que a gente tem dois métodos pra fazer. Deixa eu te ajudar. Um dividir em dois, certo, Paloma? Sim. E o outro, que não há necessidade, Rô, seria você fazer dois hamburguinhos, vamos dizer, e fazer. O que que eu faço? Porque assim... Ah, tipo rechear dois hamburguinhos. Isso. Eu gosto de fazer assim, é... Vamos fazer padronizado. Nossa, nossa, que pulpitão esse, não. Mas tinha que dar cinco. Vai dar. Cinco? Tinha que dar cinco. Não, cinco. Eu não gosto de número par no prato. Então tá aí, fala pra mim. Você sabia do que eu sou meio a doida do ímpar? É mesmo? É, eu gosto só número ímpar no prato. Então quantos você quer? Cinco. Então vamos ter que diminuir aqui. Vamos lá. Não, faz três, eu como um. Por quê? Porque eu gosto de comer essa minha... Essa minha... Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Já encheou ou não? Já, eu vou rechear, ó. Eu já fiz um. Não, mas cinco super dá. Ai, o meu ficou menor, hein? Aí dois. Aí três. Quantos aqui faltam aí? Aqui falta mais três. Tá. Um, então... O óleo já tá quente? O óleo, tá. Mas se quiser aquecer de novo, pode aquecer um pouquinho. Pimenta do reino tá aqui. Pimenta do reino tá aqui. Que sal você quer? Sal normal mesmo. Ó, você colocou pimenta páprica doce, no ovo e agora um pouquinho de pimenta do reino. É, eu gosto de dar uma temperada. Sal aqui. Isso. E eu vou colocar aqui também, que eu não coloquei. Porque como a linguiça, ela já é um pouco salgada... Perfeito. Então tem que tomar cuidado. Entendi. Vai querer. Pode deixar que eu põe. Quer empanando, pode ir empanando. Aí aqui eu vou passar primeiro no trigo. Eu tinha passado em páprica, era fumada, mas a páprica doce é uma delícia. Farinha de trigo primeiro. É. Tem a empanagem que a gente fala que é perfeita, né? Que não craquela. Que é aquela que você vai só salteando assim, né? Como que você prefere? Não, aqui eu vou fazer assim, né? Mas eu prefiro só aqui. Como assim salteando? Você despegando o prato? Porque se você pegar uma assadeira, por exemplo, aí na finalização que é a panko, você vai fazendo assim, sem ter contato com a mão. O que que acontece? A empanagem fica perfeita, ela não craquela. Ah, legal. Boa dica pra quem tá fazendo em casa aí. É. Então vai ficar perfeita. Perfeita, não craquela. Não craquela. Essa é a promessa. Eu vou te ajudando aqui, tá? Ah, não. Aí no ao vivo você vai craquela, você vai falar... Mentirosa. A culpa é do Edu? É a culpa. Ó. Aquela batidinha aqui também é importante. Olha que lindo que fica a cor. Ah, por causa da páprica. Na primeira farinha não foi tempero nenhum, né? O tempero foi novo apenas. Novo. Aí, Rô, uma coisa interessante que você tá falando, porque tem gente que não põe tempero em nada. Ah, é. E tem gente que põe tempero na farinha. É legal que a gente começa a ver como é que cada um faz. Mas vou te falar, a farinha, eu, na minha visão, eu acho que não pega quando eu coloco. Aham. E na sua? Você percebe mais isso no ovo? Eu prefiro no ovo. Qual da cor, né? Da cor. Que ela quer mais cor. Aí aqui, ó, eu ia fazer na assadeira, mas não vai dar. Senão eu vou fazer muita sujeira. Assim, por exemplo, ó. Ah, entendi. Então você é em casa, né? É, em casa. Mas eu não vou fazer aqui, senão eu vou fazer sujeira uma vez. Lembra com as frutas vermelhas? Não, mas pode fazer, não tem problema. Não. Se eu limpo, pode fazer. Sujeira a gente limpa também. Fica tranquila. Faz que é legal, o jeito que... Aqui, ó, assim, ó. Você faz isso aqui só. Ah, entendi. Aí eu vou fazer outra empanagem. Passo aqui de novo no ovo. Vai voltar? É. Porque daí fica perfeitinho. Ó, que momento. Ó lá, Vitor. Você dá três empanadas. Quem? Tô brincando. Ah, tá. Não, mas foi. Duas, né? Duas. Enquanto ele tá um mondegão. É aqui que você vai dar o formato nele? Não. Aqui, ó. Ah, tá. Perfeito. Ah, tá. Gostei. Eu esqueci daquele. Daqui. Você é uma figura, né? Eu te conserto aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Cozinha é verdade, gente. Não, a gente tem que mostrar a realidade, né? Maravilhosa. Pronto, já tá ali. Já tá resolvido. Ó, só porque eu dei uma coisinha já. Não, mas tá tudo bem. Ó, aqui ele já tá na temperatura certinho, ó. Não, pera, tem que ser perfeito. Aqui, ó. Isso, eu vou pôr todos agora. Vou pôr mais dois. Pode pôr mais um. Pôr mais um. Então fecha. Agora, falando sério, você deu uma apertadinha pra ele dar esse formato um pouco mais... É, porque na hora que eu for colocar no prato, eu quero que ele fique alinhado, sabe? Aí fica as bolinhas, não fica legal. Ah, entendi. Já pensando na hora de empratar, dá essa achatadinha antes. Agora aqui tem um truque interessante, ó. O óleo também não pode estar muito, muito quente, porque senão ele não vai cozinhar por dentro, né? Ele tá fritando ali. Mas ele não pode ter a linguiça crua ali no meio. Então, quem errar, por exemplo, aqui e... Ah, o óleo tá muito quente, colocar, dá pra finalizar no forno daí. Mas vai no forno. Ah, vai de qualquer jeito no forno. Ah, então tá. Entendi. Se você for fazer esse prato, você faria ele individual ou você... É melhor individual, né? É individual, mas eu fiz a receita, eu fiz pra duas pessoas, certo? Só que agora aqui a gente vai fazer pra família, né? Perfeito. Dá umas cinco pessoas comer. Cinco porções aí grandes. Cinco porções, mais ou menos. Agora, no restaurante, se a gente escolher por esse prato... Vai ser individual. Individual, aí com polpetones menorzinhos. Isso. Entendi. Desse tamanho. Tô pensando, tô imaginando, tô imaginando. Desse tamanho é ideal. É porque cinco polpetones desse tamanho... É, não, aí a gente... Aí que acontece, a gente vai colocar uns cinco lá. Tá legal, não tá não? Tá. Viu como que tá aquilo? O que eu fiz é assim. É, vamos ter... Ele põe aí aqui? Ali. Não quer que põe direto lá? Não, deixa escorrer um pouco a gordura. Quem falou que tem gordura aqui? Ah! Ó, esse daqui tá perfeitinho. É, ó. Vem a... Olha só, Roberto. Roberto, esse daqui tá perfeitinho, ó. Ó. Ó a empanagem. Legal. Ó a empanagem, ó. Olha, é perfeito mesmo. Primeiro, vamos falar a verdade. A gente deu uma apertadinha aqui, né? Não, foi aquele, ó. É, que a gente apertou aqui, né? Dentro. Esse aqui, eu apertei aqui. Esse tá perfeito, gente. Tá... Tem empanagem de... Dá pra pôr mais dois aí. Posso pegar aqui? De receita oficial. Pode. Ó, eu vou fazendo isso daqui. Se você confiar em mim, se você quiser começar a receita de salmão pra dar pra gente fazer todas... Então, eu vou... Eu vou... Então, vamos lá. O salmão, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar esse queijinho daqui. Então, aqui são cinco polpetones. Na verdade, se a gente optar por esse, ela vai fazer individual lá no restaurante pra... Uhum. Pra fazer, ó.